Fala família, Jânio Texturas, para mais um vídeo para vocês. Hoje eu vim dar uma dica para você, pintor, que às vezes precisa de um gesseiro para colocar uma moldura, aí até chamar o gesseiro, ele vem, daí quando ele vem faz uma sujeira toda, porque mexer com gesso suja mesmo, né? Aí eu tenho uma dica para vocês, aqui agora a gente está usando, olha aqui de perto, a gente usa uma moldura agora, que ela é de isopor, não, é um outro nome, mais complicado, mas eu estou falando de isopor, que é mais fácil. Isso daqui, você mesmo, pintor, pode colar, aí fica muito mais fácil, não tem sujeira, e isso daqui não aceita água. Caso tenha um pouquinho de umidade, assim, ele não amarela, ele não caia, porque ele não tem problema com água, né? E apesar de que ele é feito para usar na parte interna, né? Mas a água que eu digo é a umidade, a parede, essas coisas. Então mostra a dica dele. A gente está clicando aqui, a gente começa só agora. Primeiro a gente coloca os cantos, né? Depois a gente vai colocando o meio, coloca o canto, né? É isso aí. Então fica a dica. Você pintor, procura saber mais sobre esse rodapeto, que vai facilitar bastante a sua vida. Além de você poder cobrar um pouquinho a mais do seu trabalho, né? Você vai ganhar um pouquinho a mais. Ok? Valeu! E aí E aí E aí E aí